Eu sou o Raquel e o meu lugar de meio na vala é um estuca E se eu tenho uma cela lua, se eu já bando em boca E o boi que eu pego na calda eu só pujo por desamor Eu sou o Raquel e o meu lugar de meio na vala é um estuca E se eu tenho uma cela lua, se eu já bando em boca E o boi que eu pego na calda eu só pujo por desamor Eu sou o Raquel e o meu lugar de meio na vala é um estuca E o burraldo e o forrado pra não levar da poeira Muita palma para um guarda e muita ração na colche Eu sou o Raquel e o meu lugar de meio na vala é um estuca Eu sou o Raquel e o meu lugar de meio na vala é um estuca E o banque que eu pego na calda, eu só puxo o cúmulo e dá fogo Eu pego e pego, pego e pego, pego e saco de madeira E um curral com o forrado, pra não levar na poeira